O terceiro jogo clássico aqui apresentado é o jogo do galinho, como bem frisou o Samuel. Isso era apenas uma questão comportamental para saber quem seria o fracote e quem seria o durão. Na realidade é apenas uma aberração comportamental, mas que precisa ser analisada. Por quê? Se você insiste em uma estratégia destrutiva, se os dois insistirem em uma estratégia destrutiva, se os dois jogadores aqui apresentados insistirem em uma estratégia destrutiva, os dois vão se destruir. Então, a ideia, para que eu tenha uma situação mais vantajosa, é que se o problema é uma questão de destruição, vamos desviar o foco e a gente preserva, pelo menos, a integridade física. Mas no jogo do galinho vale exatamente a questão comportamental. Porque se os dois insistirem em manter uma rota de colisão, os dois vão se destruir. Se um desviar e o outro não, o outro vai ser o corajoso, vai ser aquele que enfrenta a situação de risco. Entendam? Enfrentar a situação de risco, ela é extremamente delicada. Em qualquer decisão, você se expõe ao risco. Por isso que é importante você conhecer as estratégias do outro jogador. Por quê? Se você não tiver certeza da estratégia do outro jogador, a tua situação de risco vai ser muito maior. Então, se você sabe que o outro não vai aguentar até o final, então você pode até perdurar, insistir na tua estratégia, você vai criar uma situação vantajosa. O inverso também, a pergunta também é verdadeira. Agora, se você promove o desvio, é aquela história. Se todos desviarem, ninguém vai falar mal um no outro. E vão permanecer mantendo a sua integridade. Então, o jogo de galinha foi uma questão que, principalmente nas décadas de 40, 50 e 60, foi muito comum na hora que você avalia o comportamento dos jogadores. E aí você vê que a recomendação para uma decisão segundo o equilíbrio de Nash é desviar, desviar. As estratégias mistas, elas já começam a verificar uma situação delicada. Por quê? Quando eu olho aqui o exemplo que foi apresentado, eu vejo que não há um equilíbrio de Nash nas estratégias puras. Então, eu vou precisar avaliar uma outra situação. Eu vou precisar começar a ter uma percepção de probabilidade. Qual a probabilidade que tal fato aconteça. Então, nesse exemplo que foi apresentado aqui sobre estratégias mistas, de jogar duas moedas e verificar qual o efeito, se um jogador espera só cara e o outro jogador cara ou coroa, é lógico que o indivíduo que vai jogar cara vai sempre insistir em jogar cara, querer tirar cara e o cara e coroa também. Então, eles não têm outra alternativa. É jogar a moeda e esperar o resultado. Então, se der cara, um ganha cara a cara e o outro perde. Se der cara a coroa, um perde e o outro ganha. E assim sucessivamente. Não tem alternativa. O que você pode avaliar numa situação dessas é justamente até que conta. Qual a probabilidade do que o evento aconteça. Então, se esse evento, no caso da moeda, tem a mesma probabilidade, então, aí eu posso voltar ao sistema original. Quando um ganha, o outro perde. Quando um perde, o outro ganha. Então, eu tenho um resultado de soma zero. Aí eu volto à questão do equilíbrio de Nash. Tá certo? Quando eu avanço essa questão das estratégias mistas, eu começo a avaliar a questão de probabilidades. Então, o exemplo que foi apresentado, ele também mostra, na página 63, uma matriz de payoff de duas empresas, G1 e G2, que apresentam o seguinte quadro. Se eles adotam uma campanha agressiva ou não adotam uma campanha agressiva. Se todos adotarem uma campanha agressiva, eles vão se agredir mutuamente e vão se destruir. Se um adotar e o outro não, um vai ganhar e o outro não. Se nenhum dos dois adotar, vai ser indiferente. Então, a questão é até que ponto você percebe, você analisa o cenário e vê se o jogador vai adotar uma campanha agressiva ou não. E aí você começa a usar a questão da probabilidade. Se eu usar o P para representar... Desculpem. Se eu apresentar o P para G1 e o Q para G2, eu começo a perceber que 1 menos P é uma questão de complemento. 1 menos Q também é uma questão de complemento. Muita atenção, porque o que está dizendo aqui é que se P e Q adotarem uma probabilidade agressiva, eles vão perder 20. Agora, se P adotar uma campanha não agressiva, não adota uma campanha agressiva e Q adota, eu vou ter uma outra probabilidade de resultado 10. E aí eu vou fazendo a leitura. P agressivo e 1 menos Q não agressivo. 1 menos Q, 1 menos P não agressivo, 1 menos Q não agressivo. Então, a ideia se repede para os demais. Tá bom?